O motorista, preso depois de ter sido flagrado portando uma arma de fogo em um trecho da BR-259 em governador Dalles, olha lá, os militares, eles perceberam durante a fiscalização de documentos, olha só, documento, olhando documento de carro, é que o condutor incomodado, estava nervoso, né? Aí os policiais se espreitaram desse nervosismo, a bolota do olho estufa, né, na maneira? Estufa. Aí foi realizada uma busca dentro do veículo e foram encontrados aí armas de fogo e cartuchos intactos, é isso que aparece aí, olha. O sargento Leonardo Manske, sobrenome dele, parece alemão, né? Ele participou de uma ocorrência, vai contar, põe o sargento Leonardo para falar aí. Durante a realização da operação realizada na BR-259, KM-144, foi abordado um veículo GMS-10 da cor cinza e diante dessa abordagem aí o condutor, é autor, ele ficou bastante nervoso com a nossa abordagem. Diante dessa suspeição aí foi feita a vistoria no interior do veículo e encontrado no console do veículo aí uma pistola Taurus 380 municiada com 16 cartuchos intactos. Diante dessa situação aí o autor foi preso, a arma apreendida e encaminhado a essa delegacia para as demais providências cabíveis. Segundo o autor aí, ele é comerciante aí, ele trabalha nessas cidades onde são realizadas as festas e estava deslocando para a sua cidade de origem no Espírito Santo. Começou a ficar nervoso, a polícia dá uma olhada assim, fala assim, tá estranho, tá estranho. Aí vai em cima, conferiu, conferiu, não tem jeito, quem tá fazendo a coisa errada, parece que ele exala. Exala, Lamoniel, um mau cheiro, um trem assim, não é o... não é diretor? Parece que é... não, tô falando sério. Isso é igual quando a gente é criança, você fez uma arte, o pai, mas a mãe chega em casa e parece que sua cara fica meio envermelhada, fica não? É estranho.